Agora o país libera milhares de documentos sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy. Direto para os Estados Unidos ao vivo, a gente recebe agora o Tiago Américo. Tiago, bem-vindo, boa sexta-feira para você. O que revelam em esses documentos todos sobre esse crime gravíssimo e inesquecível? Olá, Adriana, bom dia para você, para o Tiago, para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Acho que todo mundo que tem um pouco mais de 30, 40 anos de idade lembra dessas imagens sempre quando passam em arquivos na televisão do momento exato em que o presidente norte-americano John Kennedy foi assassinado em carro aberto quando ele passava por Dallas, no Texas. Esse crime chocante aconteceu no dia 22 de novembro de 1963. John Kennedy era um político recém-eleito, muito popular e praticava uma política considerada até uma política nova, uma revolução dentro do seu próprio partido. A gente está vendo imagens aí, ele acompanhado da primeira-dama, uma figura icônica para a política e história dos Estados Unidos. E agora o Arquivo Nacional Americano mais uma vez liberou documentos importantíssimos que falam e tratam desse assassinato, desse crime chocante. Vale ressaltar que o ex-presidente Donald Trump foi o primeiro, inclusive, a abrir esses documentos em 2017, liberando, inclusive, esses documentos, deram imagens e vidas a documentários que questionam, inclusive, quem poderia ter matado realmente. Existem várias teorias da conspiração referentes a esse assassinato. O que esses documentos que foram divulgados agora, eles mostram, por exemplo, que são pouco mais de 12 mil documentos, eles representam 97% de toda a investigação feita até então dessa morte, desse assassinato do presidente Joe Kennedy. Mas o presidente Joe Biden diz que os 3% ainda continuarão em sigilo por questões da soberania dos Estados Unidos e segurança nacional. Ainda de acordo com esses documentos, tratam detalhes, por exemplo, do atirador, que foi identificado como Lee Harvey Oswald. Ele foi morto dois dias depois, era um franco atirador, e segundo documentos que foram liberados agora, ele teria tido conversas com a antiga União Soviética, mas esse ex-agente da KGB disse que nunca ele foi recrutado formalmente pela antiga União Soviética, inclusive ele foi considerado louco e uma pessoa desequilibrada para ter um trabalho depois de sair da Marinha Norte-Americana. O fato é que até hoje os documentos dizem que ele não assumiu a autoria desse tiro que matou o ex-presidente norte-americano, ele foi morto, como já disse, dois dias depois. Ou seja, existe ainda muita nebulosidade, os documentos trazem detalhes, ainda aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas estudiosas do Kennedy dizem que o presidente incomodava, inclusive, dentro aqui dos próprios Estados Unidos, dentro do próprio partido, e isso parece ser um assunto que não tem fim a essa investigação, mesmo com esses documentos sendo trazidos à tona, tanto pela gestão do ex-presidente Donald Trump, e agora também com o presidente Joe Biden, Adriana. Quase 60 anos depois, difícil acreditar ainda que essa barbaridade aconteceu. Valeu, Tiago Américo, até mais tarde um pouquinho. Tchau, tchau.